Ok, estamos aqui no pátio da Alta Escola Paulista Centro, certo? Então eu vou dar aqui as instruções da primeira aula, os primeiros passos da primeira aula do aluno. Tô com o aluno aqui, qual o seu nome? Josevaldo. Josevaldo. Vamos começar aqui os passos iniciais. Então a primeira coisa que ele tem que regular é a sua posição no banco, no carro. Então ele vai medir isso aí como? Ele vai ver aqui abaixo do banco, uma alavanca que tem. Regula aí, coloca a mão aqui na alavanca. Pronto. No caso, pra poder ver se precisa regular, tu vai apertar o primeiro pedal de lá, que é a embreagem. Aperta ele até o final. Tá com alguma dificuldade? Não, não. Tu tá indo até o final sem dificuldade, né? Nem tá esticado, nem tá longe, né? Não, não tá bom aqui. Nem tá perto. Pronto. Aí agora tu vai olhar os retrovisores, pra ver se tu consegue ver atrás sem dificuldade. E como a gente tá preparando aí pra fazer manobras, aí tu pode deixar ele um pouquinho mais baixo. Certo? Do lado esquerdo, agora do lado direito. Certo. Pronto. Regulou o retrovisor, o do meio agora. O do meio fica regulado pra ver o vidro de lá de trás, todo dentro dele. Regulou? Pronto. Aí agora tu pode botar o cinto. Puxa o cinto agora. Beleza. Fim vela o cinto. Aí agora a gente pode ligar o carro. Pra ligar o carro, tu vai verificar se tá com o carro no neutro. Certo? A melhor forma é fazer isso aqui, ó. Coloca uma marcha e tira. Quando tu tira, aí tu vai saber, tem certeza que tá fora de marcha. Tem gente que fala que se você balançar o câmbio, ele pode tá fora de marcha, só em balançar. Mas aí ele vai balançar também em marcha. Certo? Então é melhor colocar só. Coloca uma marcha. Tirou. Pronto. Pode ser as marchas de trás também. Ou quarta ou segunda. Tirou. Pronto. Tem certeza que tirou. Aí já tá com certeza. Entendeu? Aí pronto. Verificou se tá fora de marcha. Aí você vai poder ligar o carro. Antes deixa eu dar só uma revisãozinha aqui nos pedais, ó. O pedal da esquerda, extrema esquerda da embreagem, que vai ser pra trocar de marcha. E antes de frear, tem que tá com ela apertada antes de parar. Isso. O freio é o do meio. Tá? Pra as manobras de primeira habilitação, a gente vai só... Primeiro aperta a embreagem e o freio. Porque não tem muito tempo de apertar a embreagem quando vai parar. Então tem que apertar primeiro a embreagem e depois o freio. Aqui é o acelerador. Por que eu tô fazendo isso? Porque quando você tá no trânsito, primeiro você aperta o freio pra diminuir a velocidade. Aí quando tiver quase perto de parar, aí você vai apertar a embreagem. Mas aqui você aperta primeiro a embreagem e depois aperta o freio. Beleza? Aí então vamos ligar aqui, ó. A parte elétrica da chave. Gira uma vez só. Pronto. Aí espera o ponteiro subir aqui. Geralmente ele carrega a injeção eletrônica do ponteiro do carro. Vai dar algum sinal no painel. Aí eu posso ligar o motor agora. Pode ligar o resto. Beleza. Solta. Ligou. Solta. Pronto. Aí agora você vai apertar o primeiro pedal de lá, a embreagem. Então você vai soltando a embreagem. Bem de leve. Quando o carro começar a tremer, o carro começar a querer sair, você para o pé e pode soltar o freio. Se ele tiver com dificuldade de andar, você pode acelerar um pouco. Aí o carro começou a andar. Aí você vai controlar o lado que você quer ir. Volante para a direita. Volante para a esquerda. Só controlando o carro. No volante. Agora vamos dar uma treinadinha na parada. Como é que eu vou parar? Aperta a embreagem toda. E aperta o freio bem de leve.